Olá, seja muito bem-vindo para mais essa aula. Bem, a aula de hoje, ela começa aqui com uma pergunta, né? Vamos à tela. Por que fazer o curso de supervisor? Por que eu deveria fazer o curso de supervisor? Talvez você esteja com essa pergunta em mente, né? Talvez você esteja se perguntando qual a importância de se fazer o curso de supervisor. Eu vou falar uma coisa para você. Se você está pensando em que fazer o curso de supervisor é bom para você só para colocar no currículo, que é muito bom, você está muito enganado. O curso de supervisor, ele é muito além disso. Eu fiz esse curso aqui com as experiências que eu tive durante muitos anos trabalhando como supervisor. E aqui eu separei ensinamentos que eu tive que aprender na marra, correndo atrás, estudando, buscando facilitar o meu dia a dia como supervisor. Por que que você deve fazer o curso de supervisor? Vou falar para você o porquê. Não é somente que vai ficar bonito no seu currículo você colocar lá que você tem um curso de supervisor, um curso operacional administrativo baseado em gestão. Não só isso. que se fosse só isso, já estaria muito bom. Mas eu quero que você saia daqui sem saber trabalhar como supervisor. Esse curso aqui é para ele te dar segurança. A sabedoria, ela dá segurança. Isso aí é fácil de entender. Nós, seres humanos, nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Talvez se você tem carteira de motorista, eu vou dar um exemplo muito fácil. Antes de você tirar a carteira de motorista, você olhava uma rodovia, você via aquele monte de carro para cima e para baixo, você ficava com medo de se imaginar ali no meio daqueles carros ali se você não soubesse dirigir. Isso aconteceu comigo. Eu olhava aquele monte de carro na rodovia, eu tinha medo. Hoje eu dirijo, passo marcha, nem olho, dou seta automaticamente, o cérebro já acostumou. Então, assim, perdi o medo porque eu aprendi. O intuito desse curso aqui é te dar segurança para quando você conseguir a sua vaga de supervisor, você não perdê-la para você entrar e executar o seu serviço da melhor forma possível. E você vai sentir segurança da que você está fazendo, porque você aprendeu a fazer. Mas não é só por isso que você deve fazer o curso de supervisor, não. Vamos à tela mais uma vez. O sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Foca aqui em mim. Você imagine você hoje ganhando uma promoção de supervisor. Você é vigilante e não sabe nada, nada da área de supervisão. Nada, nada, nada. A oportunidade encontrou o despreparo. Uma oportunidade surgiu para você, mas você não está preparado para assumir esse cargo. Pode ser assumido? Lógico que pode ser assumido. Você pode aprendê-la? Claro, com certeza você pode aprender. Você vai quebrar muita cabeça, você vai aprender, mas vai ser muito mais difícil. Aqui, eu estou colocando aqui no curso, estratégias de gestão, coisas que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi no meu dia a dia como supervisor, que eu misturei tudo e joguei aqui nesse curso aqui. Estratégias que vão te ajudar no dia a dia como supervisor. Eu passei com duas fases como supervisor. A primeira fase, eu fui pego assim. Me pegaram, me puxaram lá, me promoveram como supervisor. Me apresentaram os postos. Aqui é o posto tal, ali é o posto tal. Eu fui conhecendo dentro da minha cidade, onde ficava cada posto que eu tinha que tomar conta. Gestão, não me ensinaram. Como lidar com pessoas, não me ensinaram. Técnica nenhuma de liderança, não me ensinaram nada disso. Só me falaram onde era o meu posto. Eu me sentia um office boy, um entregador de papel. Qualquer atitude que eu tinha que tomar, eu tinha que comunicar com o meu gerente. Ele que tomava as decisões e eu aplicava. Essa foi a minha primeira fase. Então, eu me sentia, na verdade, um inútil. Não aprendi nada nessa fase. Essa fase aí eu não aprendi nada. A segunda fase, eu tinha um outro gerente, que era um líder, de verdade. Me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com ele. Coisas que eu aprendi com ele, não só na faculdade, não só na minha experiência de supervisor. O que eu aprendi com esse líder que eu tive, eu estou aplicando aqui. Ele me ensinou a passar conhecimento. Ele me ensinou que o supervisor tem que ter autonomia, ele tem que cuidar da sua equipe, ele tem que dar resultado. E eu passava para ele quando o problema já estava resolvido. Isso tudo você vai aprender aqui. Agora você imagina, como eu disse aqui, se hoje você é promovido, com certeza você vai correr atrás, você vai quebrar a cabeça, vai ser difícil, mas você vai aprender. Tem muita gente aí que está até hoje aí quebrando a cabeça, anos e anos como supervisor e ainda não aprendeu. A empresa não está fazendo nenhum tipo de auditoria para onde ela está gastando. Quando ela vê que ela está gastando na supervisão, ele é o primeiro a ser demitido. Porque geralmente as empresas não ficam muito tempo com o supervisor que não traz um bom resultado para ela. O supervisor que está gastando demais, está dando muito custo para a empresa. Hoje em dia elas estão mandando embora. Hoje as empresas elas ganham naquilo que elas economizam. As empresas não têm mais grandes lucros. Por isso que a prioridade para elas é ter uma equipe enxuta e ter uma liderança, uma supervisão que saiba trabalhar com gestão. Que saiba lidar, que sejam líderes, que saiba lidar com a sua equipe para que não gere custo. E aonde que gera o custo supervisor? Aplicando suspensão indevida, não acompanhando as faltas, não tratando as faltas, não acompanhando se o funcionário está precisando realmente do uniforme, deixando o uniforme velho com o vigilante e ele indo trabalhar e pegando mais uniforme novo, não tendo controle nenhum de uniforme, não tendo controle nenhum de nada. Esses supervisores, eles com o tempo, se eles não se atualizarem, eles vão perder os seus empregos. Está cada vez mais difícil fechar um contrato, as empresas estão cortando, estão passando mesmo um orçamento bem baixo, o lucro delas estão bem pequeno para elas sobreviverem no mercado. Antigamente as empresas tinham lucros muito altos, hoje não mais. Então, você como supervisor preparado, você é valorizado. As empresas estão procurando esses profissionais que saibam lidar com o cliente, que saibam lidar com o vigilante e que diminuem os custos da empresa. Esses profissionais que são valorizados, são procurados. Quando as empresas chegaram ao conhecimento que tem custos, assim como o meu, que ensinam o profissional a diminuir os custos, com certeza isso será critério na hora de selecionar os seus supervisores ou até mesmo promover os vigilantes de sua equipe. Então, se você tomou a decisão de fazer esse curso, você tomou a decisão certa, não vai ficar só bonito no seu currículo, mas futuramente será critério das empresas que os supervisores tenham curso de supervisor operacional administrativo, o curso baseado em gestão. O sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Muitas pessoas querem uma oportunidade, nem todas estão dispostas a pagar o preço. Imagine ser promovido hoje a supervisor e não saber nada. Isso seria a oportunidade, encontrou o despreparo. Resultado, fracasso. Mas você faz esse curso, aprende técnicas que realmente funcionam para execução do serviço de supervisor. Isso seria a oportunidade, encontrando a preparação. Resultado, sucesso. Eu tenho experiência muito interessante com o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. A preparação encontra uma oportunidade. Eu tenho experiência com isso. Havia um cargo onde eu trabalhava que era muito almejado pelos supervisores. E nessa época, eu não era supervisor. Eu trabalhava no departamento de escolta armada. E muitos supervisores passavam no meu setor, a gente trabalhava tudo junto ali. E eles reclamavam que abria uma vaga de coordenador, mas nenhum supervisor era promovido. Por quê? A empresa tinha uma política de que para promover um supervisor a coordenador, esse supervisor precisava ter o curso superior. Esses supervisores que estavam trabalhando, eles, mesmo que eles soubessem fazer o serviço de coordenador, mesmo que se sentissem capazes e mesmo que eles se sentissem injustiçados por não terem sido promovidos a coordenador, mesmo sabendo fazer todo o serviço, eles não tinham o curso superior. Então, era uma oportunidade encontrando despreparo. Quando eu passei para supervisor, eu fui fazer o curso de gestão de segurança privada, que é o curso superior. Eu estava procurando me profissionalizar, me preparar, para que um dia, se a oportunidade aparecesse, eu estaria preparado. Era um critério da empresa que, para você ser coordenador, você precisava fazer um curso superior, que poderia ser de administração ou de gestão de segurança privada, mas ninguém queria fazer. Certo? Eu não era supervisor nessa época. Passei a ser supervisor, tive essa oportunidade e resolvi investir na minha carreira de segurança privada. Não só para que se um dia eu fosse promovido, mas para me absorver conhecimento. O nível da supervisão cresceu tanto, cresceu tanto, que o coordenador foi eliminado do quadro de funcionários da empresa. Não só o funcionário coordenador saiu, eliminou, extinguiu. Não existia mais o cargo de coordenador. O supervisor passou a fazer o cargo de coordenador, só porque a supervisão cresceu o nível. Uma vez um coordenador falou que estava difícil arrumar um coordenador para contratar, para colocar na empresa. E eu falei para ele, difícil é arrumar um supervisor, porque coordenador, ele tem o seu valor, ele é um cargo de gestão, mas ele trabalha administrando o conflito que já aconteceu, que o supervisor trouxe a ele, e ele vai pensar, raciocinar no que ele vai mandar o supervisor fazer, se o supervisor não souber tomar atitude. Já o supervisor não, ele está lá no campo, chega para ele uma ocorrência, ele tem que ir lá, resolver, tomar atitude, e depois passar para a empresa, tudo pronto. Esse é o verdadeiro supervisor, esse é difícil de achar, esse precisa de preparo. Vai ser na vida, vai ser estudando, que ele vai se preparar para conseguir fazer isso. Conseguir um coordenador é muito fácil, tanto que eles exigiam apenas que tivesse um curso superior. Vai chegar um dia que para ser supervisor, sem um curso de supervisor operacional administrativo, bem aplicado por alguém que teve experiência nessa área, não vai entrar, vai ser critério. Parabéns para você que tomou essa decisão.